E o comércio pela internet, o chamado e-commerce, foi liberado para todo o comércio de Curitiba. A decisão foi tomada depois de um vídeo gravado por uma empresária da cidade que viralizou nas redes sociais. O único movimento nesta loja, no Água Verde, é o de algumas funcionárias separando os produtos vendidos pelo e-commerce. A empresária, que trabalha no setor há 30 anos, foi obrigada a implantar a nova modalidade de vendas, mas estava com medo da fiscalização. Como a nossa loja é antiga, não existia essa especificação, mas hoje em dia a meninada toda trabalha assim. Elas vão buscar e votam, elas nem são legalizadas, mas elas trabalham todas assim. E a gente tem que acompanhar essa molecada, né? O decreto, que permite o comércio eletrônico para estabelecimentos de shoppings, galerias e de rua, e também estende o prazo para a regularização dos alvarás, foi assinado depois da publicação deste vídeo, que viralizou. A empresária ficou revoltada com a fiscalização. Eu não posso atender minhas redes sociais e enviar os produtos pelo correio? Pode. Você tem alvará para isso? Apresente o alvará, por favor. Opa, o meu alvará é do ano de 2000. Faz 20 anos que eu tenho essa loja. No ano de 2000 não havia vendas online. Protocolei junto ao prefeito municipal sugestão que possibilita que estabelecimentos comerciais localizados no município de Curitiba, sejam eles nos shopping centers, nas galerias comerciais ou no comércio de rua, que possam atender por meio de entrega de produtos a domicílio, retirada expressa sem desembarcar do carro ou retirada em balcão, sem restrição de horário, bem como que possam comercializar seus produtos através das plataformas e-commerce, independente de alvará específico. Ou seja, todo o comércio de Curitiba pode fazer o comércio eletrônico.